Bom, quero acordar os professores desde cedo que eu tô falando, que quando tem uma boa notícia a gente também se interessa em dar, né? Isso é importante. E eu sei, tomei conhecimento de uma reunião ontem à noite, muito importante, inclusive com a PLB representando os professores, o governo do estado. E eu convidei o nosso governador Wagner pra dar essa boa notícia aqui hoje para o professorado. Bom dia, governador. Bom dia, Varela. Bom dia a todos que nos acompanham através do Balanço Geral. É um prazer aqui estar com você mais uma vez. Qual é, o que é que o senhor tem de bom para os professores? Não, na verdade, Varela, eu fiz um esforço e ontem eu convidei os professores que estão numa reunião aqui do conselho da diretoria da PLB. Aí convidei, vieram 11 membros da diretoria da PLB e eu disse a eles que a gente conseguiu, junto com a Secretaria da Educação e com a Secretaria da Fazenda, pra antecipar aquela primeira parcela do reajuste de 7%, que era pra ser feito em novembro, mas houve o atraso dos cursos. Eles estão agora ainda terminando esse período de curso. E nós antecipamos, estou pagando agora na sexta-feira, desde novembro, ou seja, o retroativo a novembro, os três meses, é o montante de... E os professores vão receber antes do carnaval? Sexta-feira agora. Sexta agora? Sexta-feira agora. A folha sai amanhã e sexta-feira está depositada no banco. São aproximadamente 18 milhões de reais, são mais de 25 mil professores que irão receber. É quase a totalidade dos que entraram nos cursos. Aqueles que não conseguiram ter a carga horária que foi prevista no acordo pra ter acesso a esses 7%, eles ainda têm o mês de fevereiro, então não quer dizer que eles vão perder esses 5%. Então, 7% de ganho salarial, de reajuste, agora cai na folha retroativa novembro, cai na folha agora sexta-feira. E, ao mesmo tempo, eu anunciei pra eles que também, numa parceria nossa com o governo federal, Ministério da Educação, no começo do segundo semestre, eu devo estar recebendo e distribuindo para os professores da rede estadual 31 mil tablets da Positivo, que é aquela empresa brasileira lá no Paraná, que também produz muito tablet aqui no mercado. Então, são 31 mil, parceria do nosso governo com o governo da presidenta Dilma, que serão distribuídos para praticamente todos os professores da rede. Então, são duas notícias, eu quando soube que eles estavam ali reunidos, eu vinha me preparando, não quis dar antes a notícia, que dependia, evidentemente, do caixa, mas conseguimos fazer esse esforço. Então, sexta-feira, estamos depositando em conta, a folha sai amanhã, esses três meses retroativos dos 7% do professorado, e é óbvio que existe mais 7% para abril. E eu chamo a atenção que aqueles que não chegaram ao volume de horas que prevê o acordo, ainda tem o mês de fevereiro, e eu espero que todos cheguem e tenham direito aos 7% e outros 7% em abril. Bom, os professores não dão um cartão verde para isso, né, para essa ação, merece isso aqui, né? É uma categoria que vive com salário baixo. Eu também, Varela, porque, você sabe, a gente teve aquele desentendimento no ano passado, e eu também fiz questão de convidar a PLB para dizer que a marcha da vida é longa, e, portanto, tivemos realmente o desentendimento, agora não cabe mais ficar analisando quem errou para cá, quem errou para lá. Sempre que tem uma briga, todos os dois erraram, que não tiveram capacidade de fazer o acordo, de tal forma que a gente não tivesse aquela interrupção, mas agora está superado, o pessoal está fazendo a compensação das aulas. Então, na verdade, eu também quis fazer esse gesto para mostrar aqui da paz do governo que a gente quer retomar a normalidade, negociar, atender dentro daquilo que é possível, porque eu digo sempre, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer estrada, hospital, tenho que fazer segurança, tenho que ter investimento para o carnaval, investimento na área de seca. Então, mas, de qualquer forma, acaba a boa notícia antes do carnaval. Sobre carnaval. Mas eu queria, ontem nós transmitimos ao vivo, com o nosso Águia Dourada, inclusive, helicóptero, a Fonte Nova está 95% pronta. É, eu estive lá ontem, que realmente eu tenho acompanhado para e passo todo o andamento da Fonte Nova. Ontem foi a colocação da última, o último gomo, o último tecido da cobertura da Fonte Nova. Fonte Nova, sinceramente, está ficando uma arena belíssima, o pessoal da FIFA acha que ela vai ser a mais bonita, até por conta disso, Varela, porque não é uma arena apartada da cidade, é dentro da cidade. No coração de Salvador. No coração, na conexão aí com o DIC. Então, é realmente um diálogo com a cidade muito grande. Então, eu fui aí participar da colocação dessa última lona, é muito... O gramado já está lá plantado desde o dia 21, foi plantado com toda a tecnologia para não acontecer o que aconteceu lá no Beira Rio, no Mineirão, que, sei lá, tiveram vários problemas. E eu espero que realmente 29 de março, estou contando com a presença da presidenta Dilma também. No aniversário da cidade, é isso? No aniversário a gente possa dar esse presente para Salvador, devolvendo... Devolvendo, devolvendo não, porque não é a mesma, colocando para Salvador a nova Fonte Nova, que vai ser o equipamento que vai impulsionar tanto o esporte, quanto os grandes espetáculos, os grandes shows, porque ela também é uma arena multiuso. Multiuso. Parabéns, mas nós já falamos isso ontem, falamos ao vivo, mostramos ao vivo. Obrigado, aliás, pela cobertura aqui da Record, que estava ao vivo. Agora, eu também estou cobrando aqui dos dirigentes maiores investimentos no futebol. Porque o senhor faz o palco, mas não tem o artista. É verdade. A Bahia e Vitória estão cheias de perna de pau. Preciso melhorar isso. Você vê na Inglaterra, em Manchester, uma cidade como o Filho de Santana. Tem dois maiores clubes da Europa. Manchester United e Manchester City. Cada posição tem dois craques. Não tem uma cadeira vazia para o próximo ano. Seu time também está mal. Está jogando com perna de pau de segunda divisão, me deixa. Não me deixa. Não precisa ter craques na Fonte Nova. Um palco que merece grandes artistas. Quem vai gravar um DVD lá, não é Ivete? Ivete, agora em dezembro, deve estar gravando o seu DVD de aniversário de carreira lá. Porque no local da Ferradura, Varela, ficou um palco imenso para grandes espetáculos. Então, a gente pode fazer um espetáculo ali para 55 mil pessoas. Entre pessoas que estarão no gramado e pessoas que estarão, evidentemente, ocupando toda a arquibancada e os camarotes. O sistema ferry boat agora, governador, eu tenho acompanhado isso desde 1970. Quem quiser discutir o sistema ferry boat, vem aqui. Não tem problema nenhum. Não sei tudo. Não sei quase tudo. Quem sabe tudo não está aqui. Então, mas governador, o povo reclama demais. O reclamou demais. A gente sabe que a solução já tem sido tomada, a intervenção foi positiva. Também é preciso punir o gestor que estava lá, porque o que o outro disse aqui é caso de polícia. Então, o Ministério Público, Varela, já está atuando. Já pediu, inclusive, à Justiça a indisponibilidade de bens de vários gestores. E há também investigação do Ministério Público em relação a algumas pessoas que trabalharam da parte de governo na fiscalização e que não cumpriram o seu papel. O da Gerba também está sendo punido. Está sendo investigado e eventualmente punido, porque, na verdade, essa cobrança tinha que ser feita, essa investigação tinha que ser feita. O concessionário defelar as falcatruas dele para ganhar mais dinheiro e deixar o serviço todo esculhambado. Os barcos estavam todos acabados, por isso o sofrimento do povo. Eu sei que foi um período muito duro, muita crítica, mas a gente estava trabalhando. Agora nós estamos com cinco ferres, quero aqui de público agradecer a Marinha, na pessoa do comandante do 2º Distrito Naval e do comandante dos portos. Chefe do Estado, o maior da Marinha. O que comanda aqui, por quê? Porque eles abriram a possibilidade, lá na base naval de Aratu, para que a gente pudesse docar os ferres e fazer toda a reforma, porque não tinha local para fazer essa reforma. Então, nós estamos hoje com cinco ferres trabalhando, eu já autorizei e o secretário Otto está tratando de fazer uma chamada pública internacional para a compra de dois ou três ferres. Eu queria explicar isso aqui também, Varela, porque nem todo mundo compreende. Quebra um caminhão ou pega fogo um caminhão, você vai numa concessionária e compra. Não tem ferre na concessionária nem em nenhum estaleiro do mundo. Ninguém produz ferre para ficar estocado, esperando que alguém vá comprar. Ferre só se compra por encomenda. E um ferre desse, às vezes, você leva um ano para produzir ou mais. É como uma plataforma, mal comparando, uma plataforma da Petrobras. Ninguém tem plataforma guardada... Na prateleira. Na prateleira. Então, quando acontece um problema como esse, porque a manutenção não vinha sendo dada, nós tivemos que importar peça, porque vários motores daquele são estrangeiros, alemão. Então, a gente teve que trazer peça de lá. Então, você... Por isso a demora. E aí, agora, nós já abrimos essa convocação pública internacional, porque a Europa está em crise. Muito ferre, que é usado para turismo lá fora, para esse tipo de transporte, não está sendo usado por conta da queda da economia. Então, a gente sabe que tem uma oferta, nesse momento, de gente que está desativando o negócio. Então, nós vamos procurar comprar dois ou três, que é de dois anos de uso, um ano de uso, três anos de uso, para que a gente definitivamente tenha tranquilidade de ter um volume de ferre para a estação de alto e para que, quando o ferre dependa de ir para a manutenção, você tenha o substituto. Porque não dá para trabalhar com o número exato que você precisa. Porque o ferre tem que fazer manutenção, tem que trocar o óleo de motor, tem que fazer revisão de chaparia e você tem que botar ele no estaleiro. Então, agora, eu acredito que ontem, anteontem, eu sei que já não teve problema. Não. Estamos aí nos preparando, vamos trabalhar 24 horas com cinco ferres. E é óbvio que todo carnaval, historicamente, você sempre tem uma fila, porque aumenta, mas eu espero que esse carnaval, a gente tenha uma tranquilidade muito maior. E com a compra dos novos, que isso deve levar pelo menos 120, 150 dias, que é uma chamada pública internacional. Por exemplo, aqui no Brasil, se você for procurar um ferre para comprar, não tem ninguém para vender ferre. O Rio de Janeiro, que tem aquela travessia Rio-Niterói, eu fui tentar com o governo de lá para saber se eventualmente tinha algum que não estava sendo usado. Ao contrário, eles também estão encomendando para a fabricação para poder comprar. Em 1980, o Sarney pediu emprestado ao ACM. Lá para o Maranhão. Lá para o Maranhão. Passou seis meses no Maranhão. Também devolveu sucateado. Mas é isso, então... Mas, governador, a ponte, a ponte, todo mundo me pergunta, cadê a ponte? Esse negócio não posso esquecer, não. Eu já lhe disse que eu pretendo fazer a licitação. E quem está a ajustar essa situação da ponte? Agora eu estou contratando a última consultoria para formatar todo o edital para meio ambiente, para engenharia, e o edital definitivo para o primeiro trimestre de 2014. Conforme eu lhe disse, eu quero sair do governo, eu saio em dezembro de 2014, tendo dado o pontapé inicial dessa ponte, o começo da construção. O compromisso da presidenta Dilma está mais do que assumido. Ela assumiu aqui? Assumiu o compromisso. Comigo aqui? Aliás, quando ela veio, viu, quando ela veio descansar, ela vem de novo. Vem descansar de novo na base naval de Aratu, lá em Nema. Ela esteve aqui na passagem de ano, Natal, e ela gostou tanto que agora ela vem de novo. Deve estar chegando sexta tarde ou sábado pela manhã. Vai ficar o carnaval aí? Vai ficar, não vem para a rua, né? Claro. Ela quer ficar, porque ela gostou muito poder passear um pouquinho, ter uma certa tranquilidade com a filha e com o neto. E eu conversei com ela de novo. Então, na época, eu mostrava para ela qual era a trajetória da ponte. Então, ela está totalmente antenada. Agora, eu quero dizer, Varela, que é isso mesmo. Uma obra desse montante, 6, 7 bilhões, 12 quilômetros de ponte sobre o mar, pensando, inclusive, na travessia de navios. Então, é óbvio que é uma obra completa. Eu prefiro planejar melhor agora, para quando a gente estartar, ela ir embora de ver. Mas pode estar certo, que você ainda vai ter o direito de desfrutar dessa ponte Salvador e Itapareca, para poder curtir Itapareca. Ótimo. A Via Expressa, que é outra obra muito importante para a Bahia, essa Via Expressa, já inaugurou a primeira etapa, não é isso? Já inauguramos, na verdade, duas etapas. A primeira foi a rótula, depois nós abrimos mais quatro viadutos. O túnel está sendo trabalhado, sendo feito o túnel, os dois andares do túnel que vai atravessar por debaixo da Liberdade, saindo da Estrada da Rainha para sair no porto. E aí, eu creio que, agosto desse ano, está tudo entregue, aí vai ser uma melhoria varela. E aí, eu creio que, agosto desse ano, está tudo entregue, aí vai ser uma melhoria varela, aí vai ser uma melhoria varela, aí vai ser uma melhoria varela.